E aí galera, voltamos aí com mais uma gameplay É isso aí, a way out começa aí de novo, segunda parte, 15 minutos de gameplay Galera, já peço a vocês que se inscreva no canal, que deixe seu like aí no vídeo Se vocês estão gostando, tem muito mais por aí, hein E não deixe de ativar o sininho das notificações para serem notificados de todo o conteúdo do canal Tá bom, galera? E me sigam lá nas redes sociais e compartilhem, tá galera? Twitter, Instagram e a página do Facebook Vamos lá galera, 15 minutos de gameplay aqui no canal do chão Vamos lá, segunda parte de A Way Out Nossa dinâmica aí com jogando com teclado e mouse e tá... tá monstra, hein? Tá monstra A perfeita Ele fala pra não chegar perto, né? Então nem vamos dar atenção Deixa ele pedir Deixa eu passar essas velhas Eu quero sentar Vou sentar Pode sentar aqui, gente? Eu também Eu quero beber Bebe mais Não tem como comer, não? Não tem como comer, não? Ah, comer Ei, esse cara é meio ruimzinho, hein? Isso, vocês não vão deixar passar não, seus velhos caros? Seus porra louca do Brasil É, come mais, come mais Vou pegar a merenda aqui também Me dá comida aí Eita, olha Nossa Olha que safado Tem que matar uma carinha Ah não, eu vou ir lá Eu vou ir lá ajudar Ai, 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 ai Sai pra lá, japonês Nossa, eu falei Nossa Ei, não vale isso não Ai, mamãe Errou, toma Ui, minha cabeça doeu Sai pra lá Olha quanto eu velado Ei Sai pra lá, japonês Ei Pega isso aí, moço Ei, isso aí não vale não, hein? Ui Ai, moço Ai, moço Não, não, ufa. Nossa. Toma. Ah, pelo menos o outro tá vivo. É, nós sobrevivemos. Nós sobrevivemos. E eu quase morri. Mas não ia ter como jogar, não. Nem, olha. Nem se nós tivesse armado. Não ia dar, não. Os dois estavam com faca. O negócio era ir pra trás mesmo. Pelo menos eu consegui jogar uma panela. Jogar com os dois ao mesmo tempo, o negócio é treta. Oxi. Ai. Não vai ter uma injeção, não, né? Mulherzinha. Tem que agradecer o outro. Ué. Olha. Ei. Ei. Ei, ei. O nome é Léo. Vicente. É o Vicente e o Léo. É sério, cara. Qual é a sua bicha com aquele cara? É uma história muito linda. Mas eu não se preocupo com ele. Você pode querer. Não é um erro. Exatamente. Não é um cara. É um cara. É um... Se... Cobra. Se... Cobra. Hum? Desculpe. Não estou interessado. Não estou interessado. Vou fazer com o meu filho. Tá bom. Faça. Espera. Ei. Espera aí. Você não pode simplesmente sair daqui. Claro que eu posso. Você pode botar isso no caos? Bem, eu não tenho escolha. Tudo bem, tudo bem. Eu te ajudo. Só não se acertar. Ok. Então, vamos lá, né? Ah... Que merda, hein? Ah, que merda, hein? Fuga. Que fuga, mulher? Essa mulher... Chave. Sua X9. Tchernheira, vem cá, chuchu. Vai lá, soltário. Se lasca. Me te pinta. Ah, mas... Ah, ela não pode ver? Ah, mas é muita sacanagem. Então, tá. Levanta. Levanta. Aperta aqui. Aperta B. Aperta X. Chama a piranha. Tchernheira. 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 Você me dá um pouco de água. Eu tenho uma pergunta para você, mas eu esqueci o que eu esqueci. Você me dá um pouco de água. Você me dá um pouco de água. Você me dá um pouco de água. O tipo de água? O tipo de água? O tipo de água? É isso aí, galera. Segunda parte. Estamos concluídos aí. Já peço desde já que se inscreva no canal. E dê seu like aí no vídeo e ative o sininho das notificações, galera. Muito obrigado a todos. E... E vamos lá. Terminando nossa gameplay aqui de... Eu sei o que você é. Eu sei o que você está falando. Eu sei o que você está falando. Eu sei o que você está falando. Eu sei. Eu sei o que você está falando. Eu sei o que você está falando. É, o jogo está bem interessante, hein? Olha. Eu sei o que você está falando. 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 Eu sei o que eu está falando. Eu sei o que você está falando. Você não sabe nada disso, cara? Eu sei o que vocês estão falando. Talvez não. Mas Harvey matou alguém muito perto da mim. Com ou sem você. Eu vou para eles. Mas eu tenho certeza que nossas chancesas serão um melhor se não estivermos juntos. E você sabe. Eu sei o que. Você está falando lá, você está falando. E aí, o que vai ser? Vamos se ajuntar ou não vai? Pelo que parece, ele ficou pensando. Agora os dois vão... Sim. Sim. O plano é meu e eu digo o que vai acontecer, sacou? Claro, você que manda. É sério, cara. Se pintar uma bola é uma... Olha? Olha as tramões, esses caras só fazem tramões. A way out. É isso aí, galera. Uma introdução monstra, né? Já viu o que espera, né? É isso aí. Vamos lá. É isso mesmo. Eles estão no avião, mano. Eles estão te contando a história de como aconteceu que eles se conheceram, né? Sim, sim, claro. Mas se não fosse para mim, ele ainda estaria lá. Não se esqueça de dizer isso. Dois. Olha lá. Estão tirando onda e contando a história. na stable. Alguém. Me sente. Um pompo. Certo. erwión Esses dois... Bom, galera. Vou ficar por aqui. Vocês já viram que o jogo é longo. O jogo é treta. E se der... eu vou gravar muito mais então galera fiquem aí ligados ative o sininho das notificações dê um like aí nesse vídeo e se inscreva no canal e aqui vou eu 15 minutos de gameplay e mais galera tchau tchau fui fica aí com o finalzinho E aí